Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Felipe Amorim estava se apresentando aí no São João de Campina Grande Quando ele parou e chorou bastante Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Mas antes de eu mostrar essa notícia do cantor Eu gostaria de mostrar uma notícia envolvendo o cantor Zé Felipe Onde ele estava se apresentando recentemente no palco E aí uma fã acabou que rumou um tênis em seu rosto Essa notícia foi uma das mais comentadas dessa semana Eu vou mostrar pra vocês as imagens pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, foi isso aí que aconteceu Você vendo essa imagem aí, o que é que você acha desse fã que fez isso aí com o Zé Felipe? Vocês concordam, discordam? O que vocês acham aí que deveria ser feito? Como vocês viram ali naquele momento, o Zé Felipe não fez nada Porém, deu pra perceber nitidamente ali pelo seu olhar Que ele não gostou da tal situação E aí Virginia, ela foi em um podcast e acabou falando um pouco sobre esse assunto E eu vou mostrar aí pra vocês Como vocês sabem, Virginia aí é esposa de Zé Felipe Ele chegou em casa e ele não comentou nada do tênis, tadinho Acho que ele, sei lá Ah, ele nem falou Não falou nada, não sei se ele ficou com vergonha Não sei, tipo, não sei o que aconteceu Ele não comentou nada comigo do tênis Beleza, véi Aí, de noite já, isso Ou de tarde, não lembro Aí ele falou Aí eu fui fazer xixi Da hora que eu voltei Ele falou assim Você viu que eu Uma mulher me deu uma tênisada na cara? Eu falei, hã? Aí ele É no show ontem, acho Foi no show de ontem Ela me deu Jogar um tênis na minha cara Aí eu Você tá falando sério? É, entra no gospel aí pra ver Na hora que eu entrei Na hora que eu vi o vídeo Me subiu um quente E eu fiquei tão nervosa Tão nervosa Porque, véi Como assim? Um tênis na cara da pessoa Tipo, não tem sentido Alguma pessoa jogar um tênis na cara da outra A ponto de machucar, enfim Aí eu falei, o que você fez, ele? Não, eu não fiz nada Porque eu olhei pra ela Era uma senhora Ela tava bebinha Foi uma senhora que jogou tênis? Foi uma senhora Ela tava bebinha Fazendo assim com a mãozinha de bêbada E falando pro pessoal calar a boca Que ela queria falar E pedindo foto Então eu sorri E continuei Aí eu Puta que pariu Mas tá bom, né? Ótimo Tudo bem, não machucou Tudo certo Mas aí ele não fez nada Tipo, era uma senhora querendo foto E ela tava tão bêbada Que ela jogou um tênis Pra chamar atenção Pra chamar atenção Mas, mano Um tênis? Aí ele foi postar a story Aí ele Não, que ela jogou um tênis E mim, tá de boa Eu, o quê? Não, você não vai postar isso, né, Zé Felipe? Depois você vai receber tênis na cara? É, verdade Porque, tipo, se ele posta Ai, tá de boa Imagina o povo jogando tênis nos shows Pode ser que a galera Ah, então Se ele gostou Se ele gostou Então eu tomo Não, não é normal Mas, tipo assim Ele levou na boa Porque, pô, a mulher Senhora Tava bêbada Enfim Aí ele deixou de boa Mas é, isso não existe Um tênis na cara É muita falta de respeito Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Virginia falando no podcast Sobre essa situação aí De Zé Felipe Eu, na minha concepção Não sou contra esse tipo de De atitude de um fã Eu acho que tem diversas maneiras De você chamar a atenção De ser o ídolo Não você arrumando um tênis Na cara do Do cara ali Que tá fazendo o seu trabalho Na minha opinião Mas, enfim O que é que vocês acham Disso mesmo, hein? Rapaziada É outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Pra vocês Envolvendo o cantor Felipe Amorim Ele que sem sombras de dúvidas Aí vem se tornando Um dos maiores cantores De bregadeira Da música nordestina Estourado com diversas músicas Uma das faixas do cantor Que está tocando bastante Na atualidade Sem sombras de dúvidas É a música No ouvidinho Essa música está estourada Inclusive, recentemente Eu peguei uns dois Ubers Cara, e assim Eu fiquei muito feliz Em ver a música dele Tocando na rádio e tudo mais Mas, enfim Ele se apresentou Em Campina Grande Acabou se emocionando ali Ao ver o público cantando suas músicas Eu achei esse momento assim Muito emocionante E resolvi mostrar aqui pra vocês Felipe Amorim Se emociona com o multidão No maior São João do mundo Em Campina Grande Por Bella Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.